Olá para todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje, de que morreu o cantor Benjamin Or, do grupo The Cars. Se você não conhece este cantor famoso, Benjamin Orzechowski, mais conhecido pelo seu nome artístico de Benjamin Or, nascido em 8 de setembro de 1947 em Ohio, nos Estados Unidos, foi um cantor americano que ficou mundialmente famoso por integrar o icônico grupo de rock The Cars nas décadas de 70 e 80. Benjamin Or começou a se interessar por música desde muito jovem. Ele começou a tocar guitarra e baixo na adolescência, influenciado pelos ícones do rock da época. Sua paixão pela música o levou. A se juntar à banda The Cars em 1976, a banda rapidamente se tornou uma sensação, misturando elementos de rock, new wave pop e alcançando sucesso nos anos 70 e 80, entre as músicas mais populares do The Cars destacam-se Drive, Just Watch Need, You Might Think, Tonight She Comes, Magic, entre diversas outras, além de seu trabalho com o The Cars. Benjamin Or também lançou um álbum solo em 1986, com o nome de The Lassie, que recebeu elogios da crítica e gerou sucessos como Stay The Night, uma. Das canções mais famosas dos anos 80, neste álbum demonstrou sua versatilidade como artista solo, que fez com que o cantor não ficasse sem fazer nada após a separação do grupo The Cars no fim dos anos 80. Ele prosseguiu com sua carreira até o início do ano 2000, quando foi diagnosticado com câncer. Benjamin Or então decidiu iniciar os tratamentos contra esta devastadora doença que acabou fazendo perder shows e festivais nos quais costumava se apresentar. Infelizmente, Benjamin Or não resistiu e morreu no dia 3 de outubro de 2000 aos 53 anos de idade. Vitimado pelo câncer, ele morreu em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Benjamin Or não deixou filhos. Em sua homenagem, Rick Ocase, vocalista do The Cars, escreveu uma música chamada Silver em homenagem a Benjamin Or, que não foi esquecido, pelo contrário. Ele ainda segue sendo lembrado e escutado nos dias atuais através das suas músicas tanto em carreira solo, quanto no grupo The Cars, no ano de 2018. Ele foi incluído no hall da fama do rock como membro do grupo The Cars. Para fãs, ele deveria ter sido incluído quando ainda era vivo e estava se apresentando. E você, o que acha? Já escutou alguma música de Benjamin Or ou do The Cars? Qual é a melhor música na sua opinião? Deixe seu comentário, aquele like, e se ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever e clique no sininho para ativar as notificações para não perder os novos vídeos que são lançados e até a próxima!